Oi gente, hoje eu estou aqui para experimentar chocolates que eu trouxe da Alemanha junto com a minha irmã e com a minha mãe. Então gente, nós vamos ser juradas, porque o nosso voto vai ser, ó, secreto. Olha só, nós estamos aqui com papelzinhos, por exemplo, nós temos esse chocolate aqui, aí ele vai ser o primeiro, aí a gente vai colocar número 1 e uma nota de 0 a 10. E depois no final a gente vai ver qual que vai ganhar. Temos 4 tipos de chocolate, e esse aqui não tem açúcar, é chocolate branco com framboesa. E a gente trouxe para quem? Esse aqui é da Aline, mas nós vamos experimentar. Esse aqui é caramelo e avelã. Hummm, olha só. E esse aqui é cacau e 30% de avelã. Hummm, e esse daqui gente, ele é o chocolate com avelã e uva passa. Hummm, eu amo uva passa. Eu não sei se eu vou gostar, mas tá aí ó gente. Vamos começar a provar desse. Abre de cacau. Então eu vou botar aqui o primeiro. Ai, só o primeiro, não quis escrever o nome que daí a gente deixa em ordem, sim. Isso. Vamos ver qual é o melhor chocolate no final. Qual será, gente? E olha que lindos lápis. Não. Qual será o chocolate ganhador? Eu tenho muita vontade de provar esse aqui. O que eu tenho vontade de provar esse aí também, eu tenho muita vontade. Ele tem cara de ser muito bom. Eu amo chocolate branco. Meu Deus. Um, três, dois, um. Já sei minha nota. Ok. Já dei minha nota, gente. É, não morre. A minha. Só vamos revelar no final do vídeo. Pode. Isso. Vamos provar esse agora? Vamos. Ai, esse tem uva passa, mana. Chocolate. Hummm, eu amo uva passa. Eu gosto muito, né? Eu também não. Vamos ver. Vamos ver também. Nossa, gente. E ele, olha aqui, tá com uva passa aqui. E eu acho que o meu foi o que mais veio voltar. Quer trocar? Quero. Ai, ai. É que aparece aqui nas pontinhas, ó. E aquele ali não. Não é? Vamos lá. Hum, eu não peguei. Ah, peguei assim. Tá bom. Hummm. Nossa. Gente, olha só o que nós vamos experimentar. Hum, ele tem cara de ser muito bom. Olha isso, gente. Que bonitinho. Muito fofo, olha. Hum. E bem baratinho. Todos esses chocolates aqui são bem baratos. Sim, gente. Esse, o primeiro foi R$ 79,00. Esse aqui R$ 99,00. Esse aqui R$ 1,19,00. E esse aqui, se eu não me engano, é R$ 99,00. Ai, que lindo. Que fofo. Gente, olha isso. Muito fofo. Esse é o terceiro chocolate que nós vamos experimentar. Ai, ele é caramelo embaixo. Nossa, que legal. Então, ele é uma balinha embaixo. Vamos todo mundo mostrar, né? Então, vamos experimentar. Terceiro. É, ele é todo caramelo. Hum, hum. Ai, amor. Hum, de dentro inteiro. O velão todinho ali dentro, ó. Hum, que delícia. Muito bom. Eu não provei nenhum ruim a pegar. Agora vou pro último. Não açúcar. Zero açúcar. Então, vamos abrir. Sem açúcar. Hum, que lindo. Ele é meio usado. Por causa das frutas. Não é. É a frangueza? Vamos lá. Vamos pegar. Que causa um baratinho. Que a cor dele das frutinhas. Nossa, deve ser o frangueza. Eu vou comer só meio. Da bainha. Gente, olha ali as frutinhas. Que delícia. Aparecendo as franguezas. Nossa, que delícia. Acende a frangueza. E o chocolate branco. Perfeito. E quando se mistura, dá uma explosão de sabores. Dois. Já dei minha nota. Eu também. Já tô com todas as notas aqui, ó. Bora? Bora. O primeiro. Primeiro chocolate. Esse daqui. A minha nota foi... Oito. Sete. Dez. Dez. Achei ele um pouquinho sem graça. Então, dez. Com sete. Com oito. Com oito. Total, vinte e cinco. Que é esse aqui que eu amo. Seis. Dez. Oito vírgula cinco. Agora, este. Que delícia. Muito gostoso mesmo. Qual foi a nota de vocês? Dez. Meu Deus. Vim... É... O desse daqui. É. A minha nota... Foi dez. A minha foi dez também. Nove vírgula cinco. Vinte e nove e meio. E agora, o branquinho maravilhoso. Que eu amei. A minha nota... Foi dez. 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 Ganhou então. Foi o que ganhou, né? Trinta. Gente, a gente elogiou tanto ele no início do vídeo. Vocês não pensem... Né? Que... Mas é porque ele é muito saboroso. Sim. A frutinha... Não sei. Ela... Não tem explicação. É muito bom. Na hora que tu mastiga, tu consegue diferenciar o gostinho da framboesa, do chocolate branco. Dá. Dá um sabor muito bom na boca. Depois no final, os dois juntos ali... É... Maravilhoso. É especial. É muito bom mesmo. Vocês já pensaram se... Eu sou boazinha. Dei dez pra todos. Então, primeiro lugar, chocolate branco com framboesa. Segundo lugar, as com balinha de toff ali. É muito boa. Quem for vir, tem que provar. Maravilhoso. Ela tem o caramelo em volta, o avelã inteirinho dentro e o chocolate... O terceiro lugar foi esse aqui. É. E o último, de certo, só por causa das uvas passas, né? Vai ser o Day 10. Eu não gosto de uva passa, então... E o primeiro eu achei um pouquinho sem graça. Ai, sério? Eu achei tão saboroso. Ele é suave. Mas... Muito suave. Eu tenho coisa mais... Muito suave mesmo. Vai dar pitosa. Mais exótica. Mais exótica. Coisas... Frutas exóticas, então? Sim, com certeza. Vamos lá, então. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar bastante like aqui embaixo. Compartilhe, comente, peça mais vídeos e... Bora lá. Isso aí. Super beijo. Tchau. Ah, me sigam aí nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau. Beijinho. Ai, eu já tô com um pedacinho aqui. Tchau.